Você estudou em escola judaica? Não, não. Estou no colégio Rio Branco. Tudo que meus pais não queriam é que eu fosse um judeu dentro da bolha do judaísmo. Mas isso é uma história longa, tem resposta longa, média e curta pra isso. A curta é que eu fosse inserido numa sociedade porque eu era o recomeço de uma família. Uma família que tinha sofrido muito e tinha morrido quase todo mundo. Então, e ser judeu num certo aspecto era a causa dessa morte e dessa perseguição. Então, de algum jeito, não se manifestar, não falar, não mostrar e não viver nesse contexto o tempo todo era se proteger dessa perseguição. É um entendimento distorcido, mas cabível pra quem sofreu a guerra, né? Foi o caso objetivo do meu pai e da minha mãe. E o entendimento que te deram, essa leitura é a leitura que te deram que você tem da situação. Entendi as duas coisas. Olhando pra trás. As duas coisas. Eu fiz barmite só porque meu avô me levou pelo braço, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era porque não se falava de judaísmo na minha casa, se falava da Polônia. Meu pai era polonês, minha mãe polonesa também. Resumidamente, a família do meu pai só sobrou de 11 irmãos do meu avô, sobraram só ele mais um. Da minha avó também. Enfim, daí é uma história longa que eu acho que não cabe falar. Quer dizer, se quiser eu falo, mas tanto mais. Pô, uma história tão boa, Dan. A história é linda. Mas eu sou, resumidamente e objetivamente na... Não é boa, não é boa porque envolve desgraça e morte, não é isso que eu digo. Mas como história é boa, né? A história é boa. Não, eu sou o filho mais velho de uma família que lutou muito pra sobreviver e veio da Polônia pro Brasil pra recomeçar. Resumidamente, a sinopse do filme é essa. Então eu sou colocado pra recomeço. Eu sou colocado num colégio não judaico, sou bom aluno, não se fala de judaísmo em casa. Não se fala? Não se fala. Meu avô falava. Meu avô falava. Eu só tive a voz por parte de pai. O pai da minha mãe foi fuzilado na guerra e a mãe dela morreu antes de eu nascer. Então era isso. Mas daí eu viro, entre aspas, ligado. Eu fico conectado ao judaísmo por causa de que o lugar que eu vou fazer estudar Bar Mitzvah acaba fazendo um espetáculo de teatro, que é o José Soma Tecnicola. Eu tenho 100 crianças lá, eu fico amigo de todo mundo, começo a descobrir e entender outras coisas. E também tem uma questão da identidade que você pode, pelos outros, você também, você ganha um contorno da tua identidade, né? Quando os outros apontam o dedo pra você e falam, seu judeu, você é judeu ou começa a fazer comentários a esse respeito, você começa a entender certas coisas das quais você não pode escapar ou não quer mais escapar. E quer entender. Também isso tem a ver com a minha formação de identidade, que é essa fase aí dos 12 pros 16. Aí sim eu vou entendendo, me aprofundando, lendo mais e escrevendo um livro com meu avô. Porque meu avô, daí eu morei com eles, porque toda vez que vinha alguém na Polônia, eu era expulso do meu quarto e essas pessoas dormiam no meu quarto. Aí eu ia morar com meus avós. Aí era muito legal. E aí, né, porque você... Avô é o máximo. Claro. E meu avô gostava muito de mim e eu gostava muito dele. E aí ele começou a gravar já no final de vida as memórias da guerra num gravador, que hoje tá em casa. Áudio, o som. É, ele gravava com um microfoninho assim, de costas pra uma janela clara, uma cena de cinema que você nunca sabe da minha memória. Depois meu avô foi perdendo a consciência de certas coisas e ele se escondia embaixo dessa cama. Toda vez que a gente não o encontrava. Então, nessa cama ele gravou essas memórias de guerra em polonês e me contava em português o que ele tava gravando. Ele faleceu, a gente traduziu esse texto em português e lançou o livro e ele já tinha morrido. Claro, Boia Sem Luar é o nome do livro e eu escrevo o prefácio. Eu tinha, então, 17 anos. Aí minha conexão com a história da guerra, a história dele já era totalmente outra. O meu pai não falava sobre a guerra. Sempre se fala isso, não sei como foi pra você. E se eu estiver falando muito, você já me interrompe? Não fala, mas ou não se fala nada ou se fala tudo. Quanto mais você fala, menos eu trabalho, Dani. Então tá ótimo. Beleza. Fico tranquilo. Não, na minha casa não se fala. Não, na minha casa, na verdade, assim, meu pai escolheu que eu me batizasse depois de adulto. Ele não me batizou, na verdade. Então, assim, eu não sou judeu. Meu pai é judeu. Meu pai é judeu. Lê, se informa, sabe de tudo. Tem, sério, uma biblioteca gigantesca de livros falando sobre a Segunda Guerra, sobre o judaísmo, sobre os judeus pelo mundo. Então, eu via meu pai muito interessado e muito envolvido. Minha mãe não é. Então, ficou aquela coisa do tipo, vamos deixar que em algum momento ele vai pender pro lado que ele quiser, se ele quiser no futuro se batizar, ele faz o que ele quiser. Mas a gente mora num país, abrindo um paredes rápido, todo mundo veio de algum lugar, né? Todo mundo veio de algum lugar. O Brasil é um país, as suas fugidas, pessoas escravizadas, pessoas de todos os cantos que estavam aqui, os únicos que estavam aqui eram os índios. Então, eu acho fundamental, é fundamental em qualquer país, mas ainda mais no Brasil, pela própria curta história, pela falta de educação e cultura, que as pessoas saibam o que elas são, ao que elas pertencem, de onde elas vieram. Eu acho isso importante. Hoje em dia, mais ainda, onde essas coisas são todas distorcidas e a história de alguma maneira rediscutida, negada, mudada, etc., conforme interesses políticos em geral. Voltando pra minha história de uma maneira rápida, meu avô gravou, fizemos o livro, lançou o livro e daí minha relação virou outra. Era isso? Com a raiz, a tua raiz, é isso que você está falando? A relação? É. Ou com o judaísmo você está falando? Ah, meu pai, não, porque eu falava isso no meu pai, né? É falecido recentemente, por isso que às vezes ainda peço perdão falando no presente, né? Meu pai não falava da perseguição porque ele nasceu durante o nazismo, né? Durante a... ele nasceu em Krakow, na Polônia, e foi entregue pra uma outra família pra ser cuidado enquanto a família do meu avô se escondeu no sótão de uma fábrica de carvão. Lá eles ficaram três anos. No meio dessa história, o meu pai estava morrendo de inanição. Inanição, pra quem não sabe, é a falta de alimentação. A minha avó sai desse esconderijo por causa do zelador. O zelador desse prédio que cuidava desse prédio já abandonado por causa da guerra, ele era amigo do meu avô e católico. Católico polonês. E ele fala, seu filho tá morrendo, minha avó vai lá ver. É porque ela falava bem alemão. Ela volta e tem uma votação nesse sótão pra ver se traz ou não traz a criança. Meu avô sempre falava isso, ganhamos, mas não por unanimidade. Meu pai foi trazido num saco de estopa e diziam muito fraco e quase morrendo ali, ele passou o restante da guerra. Ele era sufocado toda vez que chorava e isso trouxe sequelas pra ele. Então meu pai teve sequelas durante a vida toda de ter brancos de memória ou de ação. Caralho! Que ele nunca soube direito e nunca soube se tratar sobre isso. Eu lembro quando eu estrei uma vez uma peça, eu nunca contei essa história, mas ela me toca em especial. Acho que por isso que eu nunca falei também, né? Quando eu fiz uma peça com a Irene Ravach, chamada Meu Deus. A gente estreou o Teatro Fap lindo, lotado. A direção do Elias Andreato. E meu pai tava sentado ali com minha mãe, minha irmã, etc. E de repente a gente tá num momento da peça, eu vejo um reboliço no canto dele ali. Era ele que tinha apagado. No meio da estreia. Aí eu olhei, e essa coisa de palco, né? Você olha, você percebe? Não sei se você é assim. Eu percebo e olho quais são as cadeiras vazias. Tudo que tá acontecendo. E a minha cabeça girava, eu continuava falando como personagem, Deus. Na ocasião. E meu pai tinha desmaiado ali, apagado por um instante. E de repente ele volta. Depois da peça a gente conversou e falou, e aí o que você achou? Aí ele falou tudo e eu não falei nunca pra ele que eu tinha visto. E ele nunca me falou que ele não viu parte da peça. Então, às vezes, pequenos segredos. E aí